Vamos ver aqui ó, vamos ver as mensagens Que mancha? Não, não, não Sai fora Tamo junto Oi Qual a semelhança entre um japonês e 99 reais? Alguém sabe? Não É que os dois são quase 100 pau Ah, tá banido, né? Tá banido, tá banido Quem que é o nome dele? Vou descer lá só pra pegar você Oi Você passaria todo sábado comigo? Não Oi Cadê a fantasia de Páscoa? Cadê minha fã? Tá aqui ó, meus ovo A câmera espiã É um salve, hein? Não, vai ficar de palhaçadinha Palhaçadinha vai ser banido, hein? Vai ser banido aqui na live do Gal Na live do Lindinha, do BT Em todas as lives que eu tiver DM Já tô falando É, da Iaia que tá em live aí Que eu tava também, né? Do Do Bolts Ha, vai ser banido do Bolts também Né? Vai ser todo mundo banido Vai ser todo mundo banido Olha a menina Como você está? Lembra do Benjamim? De Benjamim Um abraço pra ela Boa, velho, é isso G 3 X Eu sabia que ia vir Bom dia, Liminha Oi Você está lindo hoje Passa a caixa postal pra te mandar um pente GG, Furia, O Peru E uma reflexão As maravilhas de ontem São as rotinas de hoje É... Não entendi Não entendi, mas tudo bem O Gal disse que o Hobbit tem o C S Parecido com o D Eu ouvi Mas também disse que os jogadores da Gambit são horrorosos Então o C S Dele é como É horroroso Mas é onde eles trabalham O segredo é você saber suas limitações, né? Liminha já fiz essa pergunta pro Lindinho e vou fazer pra você agora Tá bom Se uma cobra super venenosa picar o saco do Lindinho vó Se chupa o saco e salva a vida dele ou deixa ele morrer E deixando milhões de brasileirinhos abalados e ai ai a viúva Responda Cara, que se for super venenosa não é chupada de saco que vai salvar Eu não vou chupar nada não Pô, uma cobra Quando eu começar a chupar o saco já foi veneno pra cabeça dele Aí eu vou ter que chupar ele todo Super venenosa não, já é E eu fui até o final Eu tava na smoke lá então Bombe Ele nunca me comeu pra saber, você já comeu pra saber? São os dois mesmo, ele não tá talericando ninguém Você preferiria ter o pinto do tamanho do seu mamilo ou os mamilos do tamanho do seu pinto? Responde essa ai, te amo Cara, pelo que eu aprendi O tamanho do pinto não interfere Tipo, pode até interferir, mas As vezes o que você pode fazer é meter a mão Em vez de usar teu pinto E faz o mesmo trabalho Então Assim Esquece né Vamos pra próxima mensagem Sorteio de novo Lininha, fala a verdade Se o lindinho fosse mulher Tivesse o cabelo longo Com aquela carinha dele fofinha Dava pra dar uns pega Se tivesse nada Também é Daria Mas Aí é outras vertentes Liminha pesquisa tigresa VIP fotos Ela é uma boa pessoa que faz as crianças felizes Você vai gostar demais Tigresa VIP fotos Deixa eu ver aqui Que isso Lorenezando Estou tentando conhecer nosso amigo Lima Liminha Taxa L Tá dizendo que vou te sequestrar Não, que isso Ah não, tá banido Bane ele Bane ele Bane, tá, tá banido Imagina Aumenta o preço das mensagens Liminha Ah, dá um ban ele Cadê, quem que é ele Ah, tá banido Que que é isso, meu Porra, meu Cara engraçado Ah, meu Tá banido Liminha Eu não sou gay Mas toda vez que te assisto Sinto uma atração por ti Você está muito bonito hoje Obrigado Não, é Eu não sei se você sentir atração por homens Configura ser gay Eu acho que é, né Eu não sei, mas Se você não quiser que seja gay Mas Às vezes Liminha Bem-vindo a mais um overblock do Liminha Onde a gente força seu cérebro até o limite Liminha Explica pra gente o que foi a Guerra Fria E quais foram as principais consequências É A Rússia A sequência da Guerra Fria Eu acho E o E o iPhone Essas coisas aí, né Salve Salve Limão Limonada O que preferes que a pomba bata na sua cara Ou uma rolinha que a menor Uma rolinha, né Se bem que Independente do tamanho O que importa é a velocidade Né Tire o M Sobra AM Mamar Tire o M Sobra AMAR Ou seja Quem ama a mama Amém Que? 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 Não Aí, ó Na sociológica, ó Morreu Morrer Morrer Tira o M Coloca o S Coloca Tira toda a palavra E coloca um S Um O Um B Um R Um E Um V Um I Um NS Um C Um I Um A Quem morre Sobrevive Né Li Mi Mia Como você quebrou aquele cano Que cano? Tá, vamos lá Vamos lá Não é dinheiro É respeito KKKK Respeita Tia Cati Se não Você deu, cara É o respeito de não perder O Fer não pode perder o jogo aqui, mãe Ah, para É de frescura aí Por favor Tô aqui É bem É o respeito do Fer Que tá em jogo aqui, meu Gente, não clipa isso aí não, hein Não clipa isso aqui não Que ela não deve estar ouvindo isso aí Ela já deve ter ido dormir Não clipem isso aí Porque esse prêmio não se chama prêmio, lindinho Em homenagem ao pior jogador já visto em Terras do Piniquins Então, né Então, pode ser Prêmio, prêmio, prêmio Pode ser também jogar com o lindinho uma, né Pra ver se ele consegue ser Pior que o lindinho Você vê que o lindinho já tá outro meta, ó Mais laça graça Li Mi Mia O que tá acontecendo com sua webcam? Ela tá mexendo Mexendo comigo Te amo Nossa Caramba, hein Essa é God, hein Vamos meter essa Aí, cara Aí foi God Eu gostei Eu vou mandar essas aí Eu vou mandar essas aí Aí você mandou uma Cara, essa aí foi boa, meu Essa aí foi boa, cara Eu vou te dar um sub, meu Pera aí Essa aí até Se não é sub Eu vou te dar um sub, cara Aí, bota Pronto Olha lá Estou em uma ambulância Tentando passar por uma ponte Mas essa ponte vai cair Me ajuda a Deus Socorro 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 F Eita, ficou meio balangando Como tá a dona Val E a Let E o Gal É verdade que o Gal anda pelado em casa? É, é verdade, cara G ponto de interrogação Três ponto de interrogação X X X Cara, é verdade É verdade É verdade O Gal Ele anda O Gal, ele anda balangando É